Precaução, prevenção e saúde como prioridade. O aconselhamento vem junto com essa testagem. É uma oportunidade que a gente tem de convocar a população em geral. É gratuito, só precisa de um documento de identificação original com foto. E os testes são realizados na hora, com rapidez, eficiência e sigilo. Mais uma vez nós estamos oferecendo a testagem, porque ela é o carro-chefe do diagnóstico precoce. Tanto para o HIV, como para a sífilis, para a hepatite B e para a hepatite C. É mais uma parceria institucional entre a Secretaria Estadual de Saúde e o Grupo Matizes. Essa parceria já durou alguns anos e isso é muito importante. Há já visto que tem muitas pessoas que não têm acesso até o CTA. Então hoje nós estamos vindo ao bairro, o bairro de Seu, que é um bairro bem populoso, para estar trazendo essa atividade que é de suma importância para as pessoas que são os testes do CTA, testagem rápida e também vacina contra a hepatite B.